Esse sentimento pode ser engano E essa diferença pode ser fatal Pois você tem tanto e eu tenho tão pouco Que eu não sinto pra você E esse amor não é normal Eu não sou aquele que seus pais sonhavam Que por mim perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem me ver com os seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso agora Deixa que mudurem, que me prometem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa para que me veja só vivo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Eu não sou aquele que seus pais sonhavam E por me perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem me ver com os seus olhos Sei que tudo mudaria Sei que tudo mudaria Por isso agora Deixa que murmurem, que me prometem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa para que me veja só vivo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Nos separar Obrigado Chitão, obrigado Chororó Obrigado vocês Gente, um beijo no coração de vocês Que Deus abençoe, viu? Obrigado Chororó Obrigado Eduardo Fiquem com Deus, gente Que Deus abençoe a vida de vocês Fiquem com Deus